Fala galera, beleza? Ha ha ha! Alnária, e sejam bem-vindos a mais uma parte desse nosso incrível gameplay. Vamos lá, aqui nós vamos gravar com o girassolzinho, a Lili, o chuchu, o tronco maravilhoso. Nem dá tempo, né? Eu tô derrotando os zumbis. Nossa, o do golfinho! O do golfinho é um zumbi muito complicado, galera. Nossa, o do golfinho é muito chato, senhora. Aqui eu vou ser maior de hardcore, né? Não tenho quase nenhuma planta de destruição. Essa tela vai ser difícil, eu acho que foi uma estratégia meio complicada que eu escolhi. Não sei se de fato foi a melhor estratégia. Bom, vamos ver, né? Vai que seja uma estratégia decente. Vai que, brains! Os zumbis estão vindo, brains! Nossos zumbis estão vindo. Eu sou... É, galera, vamos ver se eu vou perder aqui, né? Eu vou tentar, nessa estratégia, conseguir um maior número de girassóis, que eu acho que vai nos ajudar bastante. Eu acho que vai ser bem interessante. Dá pra bater um recorde de girassóis, pelo menos. Eu acho que vai ser muito bom. Vamos ver, né? E o que vai dar essa estratégia aqui, rapaz? Vamos ver aqui. Tomara que o chuchu carregue rápido. Ali em cima vai ser meio complicado, né? Não sei nem como é que eu vou fazer, na realidade. Tem que analisar aqui como é que tá pra ser feito. Eu acho que eu vou perder, hein? Não, acho que o chuchu... Nossa, eu não faço nem dessa se o chuchu carrega tempo, não. Não sei, galera, não sei. Ai, eu tô com medo. Ah, ou você vai perder essa planta? Não, tá certinho. Ah, agora eu vou fingir que foi tudo calculado. Muito fácil, de boa. Super tranquilo, super tranquilo. Ah, mas ele não vai ficar dando. Se eu ficar com a mesma estratégia aqui, furada, de ficar esperando nascer o chuchu, eu me ferrei. Ali eu me ferrei. Não tem como não perder. Virei um pouquinho ali. Muito pouco, muito pouco, gente. Não sei o que eu faço. Vamos ver se por alguma coisa... Hum... Não. Olha que sorte absurda. Tá, beleza. Dá pra notar que não dá pra continuar com a mesma estratégia ali. Hum... Olha o foguinho. Foguinho bom demais. Foguinho bom demais. Vou tentar aumentar aqui o recurso de girassol. Olha, ele tava fácil aqui, mas... Dessa vez eu tava passando sufoco, né? Não tem jeito, não. Acho que... De uma forma ou outra a gente passa um pouquinho de sufoco, alguma coisinha. Ah, galera. Deixa eu já falar com vocês. É, eu tava conversando aqui com o pessoal. Tava pedindo sugestões de jogos, né? Hum... Quase perdi. Estava pensando em jogar Among Us. O que vocês acham? Essa ideia. E se por acaso a ideia foi interessante, por que vocês não jogam comigo? Já pensou? Vocês podem me enganar. Ou me ajudar pra eu ganhar mais fácil, né? Aqui, vamos lá. Aqui, ó. Que eu não vou gastar recurso à tua, não. Nossa, esse tronquinho é muito bom, né? Ele é muito apelão. Na realidade, eu gosto muito, muito dele. Ele ajuda demais. Só falta um ali, ó. Pra gente ficar de boa. Ai, o pior zumbi de todos. Ele pula. Ele é um zumbi maligno. Mas eu matei assim tão fácil. Nossa, você é muito rápido. Obrigado, gente. Esse tronquinho da chamas aqui é muito bom. Ele aí melhora bastante as plantas, né? Colocar ele aqui embaixo também. Colocar ele aqui, ó. O que não falta é só aqui, né, pessoal? O bom que ele já pula ali, né? A plantinha, ó. Ele não é muito forte, esse zumbi, não. Ele é fraquinho. Não é porque ele é fraquinho que ele não pode fazer um estrago, né? É assim, tu vai cuidar desse. É perigoso. Quem sabe ele não conseguindo chegar nem na metade do caminho já não salva, né? Puts. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vamos ver o que acontece. Se de fato ele chegar até mim. Aí ele come. Não tem nem o que fazer, não. Eu tenho que provavelmente colocar uma planta ali, ó. Só pra ficar sendo comida à toa. Com proteção mesmo. Coloco mais força de estratégia aqui, ó. Não tem o nosso. Deveria ter o nosso, realmente. Concordo que a estratégia não tá das mais fortes. O nosso e-mail dá muito. A nós, né? Seria muito bom. Mas tudo bem. Tudo bem. Onda final, hein? Olha a estraguinha. Olha a estraguinha. Vem cá. Vai. Vai embora, meu amigão. E vamos ficar de boa. Pegou aqui. Então dobrou lá em cima. Vamos acelerar o passinho ali. E... Tranquilo. A nó gigante. Ela é muito fofa. Gente, essa daqui é a minha preferida. Nossa, ajuda demais, demais. E daqui a pouco pega o Halloween, né? Nossa, pega a duplicadora também. Tô começando a lembrar do Spider-Man. É bom demais. Pessoal, de qualquer forma, eu vou ficando por aqui. Deixem no comentário se vocês querem que eu jogue Among Us. Ou qualquer outro jogo que vocês gostarem de jogar comigo. Ou que eu apenas jogo offline. E é nóis. Falou e fui. E até amanhã. 8 horas da manhã tem um novo episódio. E é nóis. E aí Obrigado.